Vamos lá, Wagner, toca mais uma pedra que tá na cabeça da galera. Wagner, o colecionador, Wagner, o colecionador de pedras do Distrito Federal. Wagner, o colecionador de pedras do Distrito Federal. Vamos lá, Wagner, toca mais uma pedra que tá na cabeça da galera. I'll take you to ecstasy, oh baby, I'm gonna love you forever, oh baby, oh baby, oh be my lady. Oh, oh, oh baby, oh be my lady. Vamos lá, Wagner, toca mais uma pedra que tá na cabeça da galera. Wagner, o colecionador, Wagner, o colecionador de pedras do Distrito Federal. Vamos lá, Wagner, toca mais uma pedra que tá na cabeça da galera. Wagner, o colecionador de pedras do Distrito Federal. Wagner, o colecionador de pedras do Distrito Federal. Wagner, o colecionador de pedras do Distrito Federal. Be my lady